Muito bem gente, cada um tem um destino cósmico que merece, professor Mário Sérgio Cortella Tu és um indivíduo entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos, compondo uma única espécie entre outras 3 milhões de espécies, já classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer Quem é você? Quem sou eu? Quem sou para achar que o único modo de fazer as coisas é como eu faço? Quem sou eu para achar que cor de pele adequada é o que eu tenho? Quem sou para achar que o único lugar bom para nascer foi onde eu nasci? Quem sou eu para achar que o único sotaque correto é o que eu possuo? Quem sou eu para achar que a única religião certa é a que eu pratico? Quem sou eu? Quem és tu? Tu és um vice-treco do subtroço Do subtroço Profeta Isaías 43, 1, 7 Mas agora diz Iauide Aquele que te criou, ó Jacó Aquele que te modelou, ó Israel Não temas Porque eu te resgatei Chamei-te pelo teu nome Tu és meu Quando passares pela água Estarei contigo Quando passares rios Eles não te submergirão Quando andares pelo fogo Não te queimarás A chama não te atingirá Com efeito Eu sou o rio Aue O teu Deus O santo de Israel O teu salvador Porque teu resgate Dei o Egito Kuk e Seba Dei-os em teu lugar Pois que és Precioso aos meus olhos És honrado E eu te amo Entrego pessoas no teu lugar E povos pela tua vida Não temas Porque estou contigo Do Oriente Trarei a tua raça E do Ocidente Te congregarei Direi ao Norte Entrega-os E ao Sul Não os retenhas Reconduze os meus filhos De longe E as minhas filhas Dos confins da terra Todos os que são chamados Pelo meu nome Os que criei Para minha glória Os que formei E fiz Muito bem Sinta-se livre Para escolher Qual texto Você acha certo Porque um texto Ele é anticristão Antivida E comunista E o outro texto É um texto cristão Pela vida E pelo ser humano O pior comunista É aquele comunista Que Que se finge de religioso Que ficou Dezenas de anos Em instituições religiosas Aprendendo o cristianismo E Que na verdade É um filho rebelde Temos muitos exemplos Desses Na nossa política Temos exemplos Desses Na nossa cultura Por exemplo Rubem Alves Com todos Aqueles textos Peseudo Cristãos Muita e pouca gente Sabe Que no final Ele Se tornou ateu Ou ele já era ateu Fazia muito tempo E Que era comunista E assim por diante E Todos esses Outros Também não fogem A regras São comunistas Não trabalham Para O bem Trabalham Para o mal E a destruição Que é isso Que o comunismo Quer Para você E a tua família E principalmente Contra a tua alma Bom Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E Por favor Deem joinhas Comentários E Compartilhe E se inscrevam no canal Muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.